Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão mobilizando-se nas redes sociais para desencorajar a participação em eventos relacionados ao 7 de setembro, feriado que celebra a independência do Brasil. Este ano, o feriado será o primeiro sob a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Utilizando o slogan Fique em Casa, os apoiadores buscam dissuadir a presença nas celebrações nacionais. A mesma frase também foi usada durante a pandemia da Covid-19 para tentar conter aglomerações de pessoas e, consequentemente, a propagação do vírus. Os apoiadores expressam descontentamento principalmente com o exército, alegando que a instituição agiu de forma covarde ao permitir a prisão de manifestantes que se abrigavam na porta do quartel da instituição em Brasília. Em um vídeo bastante compartilhado pelos internautas, o deputado federal Zé Trovão aparece com uma camisa com a bandeira do Brasil, discursando em um evento e fazendo apelo para que as pessoas não saiam de casa no dia da independência. É lá mais do que 50, 100 mil pessoas. E isso se tiver pouco mortandela. Se não tiver, nem vai. Então, pelo amor de Deus, vamos passar essa mensagem a todos. 7 de setembro não é dia de manifestação, é dia de estar em casa, é dia de nós fazermos a nossa festa com a nossa família. Por que esse país ainda não está livre? Por que nós vamos comemorar o dia da liberdade que esse país está apresorado? E infelizmente, nós estamos e vemos sob o julgo de um sistema socialista e comunista. E basta vocês olharem para aqueles cidadãos que estão sentados lá dentro do judiciário. Então, pelo amor de Deus, não caiam na besteira. Não caiam na besteira de ir para a rua. Porque já tem nego pedindo o PIX, que é para fazer movimento de rua 7 de setembro. Esses pedidores de PIX têm que levar uma chuva com o gato morro. Porque o nosso movimento não é de PIX, é de povo que sai na rua sem precisar levar um setaco. Cada um de nós levamos a nossa comida e a nossa água. Os oficiais estão sendo comparados a melancias. Segundo o grupo, assim com a fruta, os militares também são verdes por fora simbolizando o fardamento, e vermelhos por dentro, uma alusão à cor associada ao comunismo. Alguns internautas aproveitaram para aderir à campanha do senador Flávio Bolsonaro, que pediu doação de sangue esta semana, em vez de participação no desfile. Música Música Música